Oi pessoal, eu sou o Sérgio, estou aqui com a Vicenta do Ateliê Transmoras. Vicenta, você poderia nos contar um pouquinho sobre essa iniciativa? Oi, tudo bem? Meu nome é Vicenta Perrota, eu sou a presidenta dessa ONG que se chama Ateliê Transmoras. Nós já estamos há mais de 10 anos promovendo ações no ramo da moda e da arte para conseguir promover outro processo de vida para pessoas trans, que não seja o processo da vulnerabilidade. Com qual objetivo vocês decidiram participar do The UAU? Foi ter a possibilidade de dar continuidade no nosso projeto. Para além de poder receber um prêmio, eu acredito que é poder projetar o Ateliê Transmoras para o Brasil. O Ateliê surgiu a partir de uma tecnologia de costura desenvolvida pela Vicenta, desenvolveu uma técnica de construir roupas a partir do lixo. Esse momento aqui agora é um espaço de mudança também, a escuta. Vicenta, nós da CIMED temos um portfólio completo para levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. E hoje eu vou entregar para você 1.500 produtos mais queridos do Brasil para o Ateliê. Obrigado. E eu queria dizer para você que em nome da CIMED, conte com a gente aí para deixar esse projeto aí cada vez mais incrível, tá? Parabéns pelo projeto. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto